Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra falar junto com vocês hoje sobre volume de áudio no celular com relação a ligações, notificações e sistemas do aparelho. Então você vai aprender hoje a aumentar todos os volumes do seu celular, bem como abaixar também, tá galera? Então já deixa o gostei se eu tô te ajudando, já se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, beleza? E vamos lá, e qualquer dúvida obviamente deixa no comentário aí pra gente tirar suas dúvidas aí sobre Android, beleza galera? Então vamos lá. Bom, a grande dúvida da galera é que geralmente sem querer ou então porque você apertou um botão errado ou um botão diferente você acaba baixando o volume do celular, tanto das notificações como dos aparelhos, dos aplicativos, entre outras coisas, tá? Aqui nesse vídeo nós vamos aprender a aumentar todos os volumes do sistema de uma vez só e aí vai ficar tudo alto e aí você vai tirar dúvidas se tem algum aplicativo com problema ou se é o alto-falante do celular que tá com algum problema, beleza? Vamos lá galera, então a primeira coisa que nós vamos fazer, vai com o dedo lá no topo do seu celular e pega e arrasta pra baixo, vai abrir a primeira bandeja, que é a bandeja de notificação aqui junto com vocês, beleza? Uma vez vocês entendendo isso, tá? Vou tirar aqui alguns aplicativos arrastando pra esquerda, né? E aí você vai novamente lá no topo do aparelho arrastar o dedo pra baixo, tá bom? Então o que acontece? Nós temos aqui o nosso Wi-Fi e temos aqui um símbolozinho de alto-falante Você tá vendo que ele tá meio desligadinho, tá? Tá meio apagadinho, tá? Então o que eu vou fazer? Você vai clicar no que tá escrito embaixo, tá? Dá uma clicadinha no que tá escrito embaixo E aí ele vai aparecer essas opções Modo do som, no meu caso tá no modo silenciar Por quê? Porque eu tô gravando vídeo, obviamente, então eu não quero que ele vibre, não quero que ele faça nada Mas você pode colocar aqui, ó, no vibrar e pode colocar no som, tá bom? Mas ainda assim o aparelho não aumentou os volumes Então eu vou voltar aqui pro silenciar E aí nós vamos jogar aqui pra cima, ó Arrastar pra cima Então eu posso vir, ó, aumentar aqui o volume, tá? Ó, deixar o volume bem alto Então eu vou tirar aqui e deixar reduzido Posso aumentar o barulho da mídia, tá? Então o barulho da mídia é o quê? É os vídeos, são os áudios do WhatsApp Entre outras coisas, beleza? Então eu vou deixar ele meio aqui E posso também aumentar ali as notificações Vou dar um concluído aqui E voltar de novo aqui, ó Deixar em vibrar Som E aí eu posso vir aqui, ó E aumentar as notificações, tá vendo? Que aí são os barulhos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram Tudo junto com vocês, tá? E posso aumentar também os áudios de sistema Que é o quê? Barulho de teclado, entre outras coisas, tá bom? Então, arrastando pro lado aqui, ó Eu posso aumentar tudo E tá concluído que tá todos os volumes do aparelho Estão aumentados, né? Então estão tudo com os volumes no talo No ar, no último, beleza, galera? Essa foi mais uma duvidazinha rápida A ser tirada junto com vocês aqui E espero ter ajudado, tá bom? E se eu ajudei, já deixa o seu gostei Já inscreva-se no canal, tá bom? Pra mais dicas como essas, tá? Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu, falou, até mais Peace Obrigado.